Oi gente, hoje a gente vai fazer nossa aulinha um pouco diferente que hoje vai ser sobre produtinhos de beleza. Para começar a gente vai falar sobre esmalte, esmalte, manicure, esmalte, manicure, agora fala um pouco mais devagar, esmalte, manicure, tem bastante esmalte, tem esses que vendem assim, esse seto para você fazer um pouco degradê, tem várias cores, tem uns que vendem com glitter já, mas vamos a aulinha, esmalte fala, manicure, agora vamos para a nossa próxima palavrinha, cílios postiço, cílios postiço, mais uma vez, fala um pouco devagar, cílios postiço, tsuke matsuge, alguns tipos de cílios postiço que vende aqui no Japão, a japonesada usa bastante, elas gostam bastante de usar, tsuke matsuge, muito bem, agora vamos para a nossa última palavrinha de hoje, que vai ser acetona, joko eki, acetona, joko eki, esses aí são alguns tipos de acetona que tinha na loja, isso aqui também é acetona, joko eki, mais uma vez, acetona, joko eki, bom, outro tipo de acetona que vende é esse aqui, que vem com um algodãozinho e você limpa a unha, não gostei muito, agora vamos para a nossa revisão, esmalte, manicure, esmalte, esmalte, manicure, cílios postiço, tsuke matsuge, cílios postiço, tsuke matsuge, acetona, joko eki, bye bye! Tchau!